Nós estamos aonde? Como é que chama aqui? Shirojo Shirojo Shirojo? Que arruma as coisas em Okinawa Shirojo Shirojo, talzinho da porra Legal, cara. Esse aqui dá a impressão que ele é bem antigo assim, né? Pelas... Claro que 1470 é antigo também, né? O jeito das pedras 1470 Mano, pra 1470 tá fazendo bala, hein, cara? Loco, Cucumon Pior, né, capim? Antigamente os samurais, os ninjas era tudo um metro e meio, né? Por isso que esse aqui fica muito alto, né? Fiquei um metro e meio, ó pra eles saltar Tá maluco? Ele só fala inglês Look me! Sempre Uuuu Olha lá que legal como é que fica lá Ih, ó Ih, ó Esse aqui, ó É tinta de fundo É tinta de fundo esse aqui, ó É tinta de fundo, não tinha tinta Agora que era tinta de fundo É tinta de fundo Caramba E a visão de um carro, né? Tchuuu Ninguém gosta de casa, aqui ó Mallorca Iaaa Êêhe Tô me filme há dois segundos só Tem que tomar o pôr do sol Caralho, isso é muito canchorado ainda. Puta quieta. Tinha? Não, mas eu não estou sem essa. Para filmar? Essa é a base. Ela te ferruge. Essa aqui é a base. Olá, diz. Olá, olha! Açoo! É Jabuticaba. Açoo! Açoo... Olha a câmera, ele já pegou? Vamos falar a câmera. Vamos aí. Câmera, não é? Hoje o cara tá vigiando nóis, o cara tá vigiando nóis. Vai dentro. Aço! Aço, velho, cara, gente. Aço! Ih, cara, tem que empagar aqui o sistema, velho. Tem que deixar uma grana aí, gente. A Marisa que é exótica empagar, é fraca não. Tá bom, vamos cortar, vamos cortar. Eu acho isso. Mas chega. Vamos cortar. Vamos cortar. Velho, vocês nem acreditam, mano. Vocês nem acreditam. Você viu quanto que é? 820. Olha como é que é. Eu já peguei, já. Aqui, ó. Que tal? Nossa, ele é todo pintado de tinta de fundo. Ainda que a cobrada de 120 vem pra entrar. Tá louco. Não tem nada lá dentro. Ah, mas é claro, já morreu. Pode ficar segurando os móveis até hoje. 1470. 92 fez a reforma. Reforma agrária. Ó, é bonito lá dentro, hein? É bonito lá dentro, hein? Hein? Lá dentro é bonito, hein? Ó. Tira uma foto, né, mano? Será que falta aqui? Será que falta aqui?